Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos uma questão da Banca Objetiva Concursos, uma questão de 2023. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, vale a dica, pois assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Cada vídeo novo você poderá acompanhar em primeira mão e para isso basta clicar aqui no botão inscrever-se que está abaixo do seu vídeo. Beleza? Faça isso agora mesmo para não esquecer. O enunciado dessa questão diz o seguinte, João está treinando para correr uma maratona de modo que no primeiro dia de treino ele percorre uma distância de 2 mil metros. No segundo dia ele percorre 200 metros a mais do que no primeiro dia e assim sucessivamente. Sendo assim, ao finalizar o décimo dia de treino, qual a distância total percorrida por ele nesses 10 dias? Bom, observe que o enunciado está descrevendo uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Uma PA em que o primeiro termo, o nosso A1 é 2 mil, a quantidade de metros percorrido aí por João no primeiro dia. E observe que ele diz que no segundo dia ele percorre 2 mil metros a mais do que no primeiro e assim sucessivamente. Ou seja, a cada dia ele está aumentando 200 metros ao valor que ele percorreu no dia anterior. Portanto, a nossa razão dessa PA será 200. Ok? Entendido? Continuando, ele quer saber o que? Ele quer saber, ao finalizar o décimo dia de treino, a distância total percorrida por ele nesses 10 dias. Ou seja, ele quer saber o somatório das distâncias percorridas por João nesses 10 dias. Como essa progressão é uma progressão aritmética, nós teremos que esse somatório, somatório dos 10 dias, será igual a quantidade que ele percorreu no primeiro dia mais a quantidade que ele percorreu no décimo dia vezes o n, no caso aqui é 10, dividido por 2. Não é verdade? Esse é o valor do somatório. Agora observe o que nós temos. Nós temos o A1 e nós não temos aqui ainda o A10 e nós queremos saber o S, o somatório aí dos 10 dias. Não é verdade? Então, para determinar aqui o S10, o somatório dos 10 dias, nós precisamos encontrar a distância percorrida por João no último dia, ou seja, no décimo dia. Vamos lá? Usando aí a fórmula do termo geral de uma PA, nós teremos que o A10 será igual a A1 mais 9 vezes a razão. Não é verdade? Então, o nosso A10 será igual a... Quanto é A1? 2.000 aqui, ó. Nós já apontuamos aqui. 2.000 mais 9. Quanto é R? R a gente já sabe, é 200. Portanto, 9 vezes 200. Então, teremos que o A10 será igual a 2.000 mais 9 vezes 200 dá o quê? 18.000. Portanto, 18.000 não, minha gente. Botei um zero a mais aqui, peraí. Será igual a 1.800, ok? Portanto, podemos concluir que o A10 será igual a 2.000 mais 1.800. Será igual, portanto, a 3.800. Encontramos, portanto, o que a gente precisava achar para encontrar o que o enunciado nos pede, o somatório dos 10 dias. Substituindo agora na fórmula, teremos o quê? A1, que é 2.000, vou botar aqui o parênteses, 2.000, mais... Quanto é A10 que a gente encontrou? 3.800, fecha parênteses, vezes 10, dividido aqui, ó, por 2. Portanto, o somatório dos 10 dias será igual... 2.000 mais 3.800 dá 5.800 vezes 10, dividido por 2. Podemos simplificar aqui, ó, desse modo. 2 simplificando aqui com 10, fica 5.800 vezes 5. Portanto, o somatório dos 10 dias será igual a essa multiplicação, 5.800 vezes 5, que é exatamente 29.000 metros. Portanto, ao término do décimo dia, ele terá percorrido 29.000 metros. E isso corresponderá justamente à nossa letra D de dado. Esse vídeo te ajudou? Gostou do vídeo? Deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário, compartilha com os colegas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.